O que é que é que você não pode fazer? Ah, boost Mid Please Já foi Sandbags Já foi Já foi Já foi Sandbags Já foi O que é? Ok Um Um quad Tem um quad Um Um Trou e fire Vamos lançar a arma! Esta bala passou através do gajo, meu. Tu reagiste bem, viste que ele estava ali atrás.